Fala, mestre! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do meu canal. E agora eu vou me aprofundar em um vídeo. Hoje, este é um dos vídeos mais acessados aqui do meu canal. Eu recebi algumas dúvidas e alguns comentários pedindo para que eu falasse mais sobre isso. E o vídeo é sinais de que alguém tem uma paixão secreta por você. E neste vídeo eu quero falar de mais alguns sinais, mas até mais importante, me aprofundar um pouco mais nesta dinâmica, para que você entenda com mais profundidade a arte da sedução em si. E, inclusive, por que há, vamos dizer assim, este segredo? Tanto que é muito importante, como eu sempre coloco, não é que você já se inscreva no canal, deixe o seu like primeiro, para o YouTube te avisar que tem conteúdo novo aqui e você não perder nada. Segundo, interagir nos comentários e trazer o ponto de interesse, porque eu tenho tanta coisa para falar para vocês aqui e eu vou selecionando muito de acordo com o foco de vocês. Então é muito importante que, como aconteceu neste caso, vocês interajam, vocês tragam para mim ali, acessem bastante o vídeo ou tragam os seus comentários para que eu traga mais conteúdo sobre aquele tema. Beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa, antes de entrar em alguns sinais, porque lá no primeiro vídeo eu falei de vários sinais. Hoje eu quero falar de mais alguns sinais, mas eu também quero explorar um pouco mais esta situação, esta questão, esta dinâmica, digamos assim, destes sinais secretos, paixão secreta e coisas assim. Veja, a primeira coisa que pode despontar na tua cabeça é o seguinte, né? Primeiro que há um grande acesso em temas assim, né? Então isso chama a nossa atenção. Isso já tem que ficar claro para nós. O segundo aspecto que pode ser é uma contradição. Você fala, pô, mas peraí, por que a pessoa não simplesmente fala o que ela quer? Não é? Ela chega lá e fala, olha, eu gosto de você, e a pessoa responde, enfim, né? Bom, primeiro ponto é porque, assim, claro que pode acontecer isso, na verdade tem que acontecer isso em algum momento, obviamente, né? Mas nesta situação em si, pelo menos descrita como eu coloquei aqui, não há sedução nenhuma. Porque, veja, a arte da sedução, ela é fundamentada, ela é baseada em alguns elementos, em algumas estratégias, em alguns fatores. Dentre eles, a sutileza, algo que muitas vezes não é tão direto, não é tão claro e não é tão invasivo, beleza? A ambiguidade, algo que pode parecer isso, pode parecer aquilo, mas você não sabe o que é. A linguagem mais insinuadora, mais indireta, que muitas vezes, mais uma vez, e tudo isso meio que se mistura também, que traz ali uma mensagem, que pode ser, que pode não ser, e até, muitas vezes, isso nos seduz, e isso nos confunde, e justamente por nos confundir, muitas vezes, nos fascina, não é? Ou seja, se a gente olhar mais de perto, para o que de fato nos seduz, em grande medida, vamos entender, e vamos identificar, fatores, características, estratégias, que parecem até contradizer, o nosso senso comum, se você vê, por exemplo, a personalidade sedutora coquete, se você assistir a aula, que tem dentro do treinamento, arte da sedução, desta personalidade, mas veja, se você assistir a aula, você vai entender, mas vamos supor, que você só visse o material didático, só o que está escrito, só o que eu escrevi lá, inicialmente, você falaria, mas como que isso seduz? Porque parece, é contraditório, frieza, uma espécie de distanciamento, como que isso seduz? Parece contraditório, parece que eu tenho que me declarar, parece que eu tenho que ser, e tem também isso, mas ao mesmo tempo, você vê e fala, ué, só que, a personalidade sedutora coquete, é uma das mais enigmáticas, e mais sedutoras, porque em grande parte, na arte da sedução, é o que, não o que é contraditório, especificamente, mas é o que vai, contra as nossas expectativas, que tende a nos fascinar, como por exemplo, quando você tem, mais uma vez, quando você domina isso, a linguagem sutil, sedutora no caso, direta, vaga, ambígua, e muitas vezes, consegue mexer com a imaginação da pessoa, você consegue preencher um espaço na imaginação dela, ela fica pensando em você, tentando entender você, tentando descobrir você, o interesse dela aumenta, ou seja, mesmo quando você não está, ela está, você não está, mas você está, de certa forma, porque ela está pensando em você, e neste pensar, ela vai tentando contrastar com a realidade, vai fantasiando, vai idealizando, e nesta idealização, muitas vezes, é que vai acontecer, justamente, a sedução em si, e se eu, simplesmente, sou direto, não há espaço para isso, não há espaço para fantasia, não há espaço para eu, ter esse despertar de imaginação, não há espaço para isso, então a primeira coisa, é que isto seduz, porque de fato, é disso que se trata, a arte da sedução em si, esse é o primeiro aspecto, que a gente pode, e deve entender, que até expliquei com muita profundidade, no primeiro vídeo da semana, a arte da sedução, que rolou alguns meses atrás, não é, que é a verdade sobre a arte da sedução, e um outro aspecto, que você precisa entender também, é que veja, uma pessoa que, por exemplo, não é direta, pode ser que ela nem, a maioria na verdade, nem domina isso, faz talvez de uma forma, inconsciente, e vamos dizer assim, quase que, automática, e improvisada, não é, mas ao mesmo tempo, em grande medida, no aspecto da sedução, mas em grande medida, é para que ela se proteja, então até, por exemplo, qual que é o primeiro sinal, que eu quero compartilhar com vocês, o primeiro sinal, já é contra intuitivo, mas que indica, vamos lá, olha só, indica uma possível paixão, é o que? Negar que gosta de você, bom, calma lá, primeiro, lógico que alguém pode negar, e não gostar, fim, então eu nego, e até de uma forma, um pouco, querendo mudar de assunto, você está louco, está no risado, meio desinteressado, isso indica bem, que a pessoa não está muito afim mesmo, mas há a negação, que é, mais uma vez, é quase que se for, quase que fosse, uma dança, e eu vou explicar, que é o seguinte, a pessoa nega, mas ela não nega negando, ela nega querendo escapar, querendo se proteger, certo? Que é o que? Vamos lá, primeiro, pode ser que você, se você domina a arte da sedução, tenha ali um bom, uma maturidade, tenha ali uma boa firmeza, sabe conduzir bem as situações, pode ser que você mesmo faça essa pergunta, por alguns sinais, e até explico isso um pouco na arte da sedução, tá? E aí você faz essa pergunta, ou você pode sondar com um amigo, uma amiga e tal, que faça essa pergunta por você, não é? E aí a pessoa chega e fala, você gosta de tal pessoa, ou você fala, estou sentindo uma coisa que você gosta, você gosta de mim? Você fala isso, você vai ver que pode ser que ela, ela esquiva o olhar, que é sem graça, é natural até, mas ela nega, falando, não, não, nunca pensei nisso, ou não, ou seja, olha só, nunca pensei nisso, que é uma possibilidade, é um não, mas veja, não é um não, para o gostar, é um, ah, eu não pensei nisso, eu não dediquei tempo para isso, talvez sim, né, se eu pensar melhor, coisas nesse sentido, ou seja, pode ser uma variação disso, né, para eu não ficar floreando demais, mas você vai ver que, em grande parte, o não, ele vem do seguinte ponto, ele vem da seguinte forma, ele vem de um, num formato que é, um não, de surpresa, e querendo se esquivar, até por, talvez, estar sem graça, e não saber exatamente o que responder, mas ao mesmo tempo, e claro, e querendo não se comprometer, porque pode ser que ela seja rejeitada, pode ser que a pessoa não queira, não é? Imagina, se for um amigo até, ela pode falar, outras pessoas ficam sabendo disso, e se não dá certo, ela vai, né, pensar assim, poxa, não deu certo, e tais pessoas sabem, vão falar de mim e tal, então, dá tudo isso, para esses sinais serem mais sutis também, não é? Mas ao mesmo tempo, ela não quer fechar a porta, ela não quer encerrar o assunto, ela quer que talvez você pergunte mais, ela quer elaborar melhor, como que ela vai falar disso, sem se comprometer, sem, né, então veja, mais uma vez, esse negar, ele vem, é, é como eu coloco, não negar, não negando especificamente, e este é o ponto, e essa sensibilidade, que você precisa ter, para dominar a arte da sedução, porque veja, em grande medida, na arte da sedução, vão acontecer uma série de coisas, que vão, assim, para um olhar mais infantil, e para um olhar desatento, e medroso, vai parecer que a pessoa está contra você, tanto que, um dos aspectos que exploram muito na arte da sedução, é que, em grande parte, em grande parte mesmo, a resistência, é o contrário do que você acha, uma resistência, ela está muito mais vinculada, a um, se esforce mais, a um faça melhor, ou a um, eu quero um pouco mais de tempo, para que você consiga me conquistar, do que o contrário, só que você tem que ter uma, você de fato, tem que dominar isso, para que você consiga, pela sutileza, entender, não é? E é algo que eu explorei, como eu disse, muito na semana arte da sedução, e tem mais dois sinais, mas antes de eu falar dos sinais, eu já quero te fazer um convite, que é o seguinte, agosto, comecinho de agosto, eu fiz a primeira semana arte da sedução, né? Porque tem o treinamento arte da sedução, a gente tinha encerrado as vagas lá, em fevereiro, se eu não me engano, reabrimos, com a semana arte da sedução, em agosto, e agora eu quero fazer, mais uma vez, este evento, agora só em novembro, ou seja, quatro, três meses depois, e é a última semana arte da sedução do ano, e é um evento gratuito, onde eu libero várias aulas gratuitas, e explico, perdão, com profundidade, a arte da sedução, e você pode participar agora, desta versão, que é a última do ano, que vai acontecer ano que vem, sei lá quando, beleza? Porque pode ser com espaço maior, pode ser menor, de fevereiro para agosto, foi muito maior, por exemplo, então é o seguinte, se você quer participar da semana arte da sedução, gratuitamente é simples, clica no link abaixo, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, e pronto, você está cadastrado, está cadastrada, e receberá gratuitamente o link de todas as aulas, quando vai acontecer? Vai acontecer agora, semana que vem, do dia 14 de novembro, ao dia 21 de novembro, ou seja, tem pouco tempo para você assistir as aulas, acessar todo o conteúdo, e fazer parte de todo este evento, tá bom? Então, para que você domine muito mais, mas muito mais mesmo do que eu estou falando aqui, tá? É só você clicar no link abaixo, se inscrever, e participar da semana, a arte da sedução. E aí, indo até para os próximos sinais, ó, um outro sinal, é o quê? A pessoa querer, ou fazer o possível para garantir, não é? Que você, sabe, que ela pensa em você. Ou seja, em grande parte, você vê, eu até expliquei, em alguns sinais do outro vídeo, que a pessoa, ela fala com você sem ter assunto, ela quer buscar, de alguma forma, que você compreenda, que você está na cabeça dela, não é? E o que que acontece? A pessoa, ela está pensando em você, ela está pensando em você, ela está pensando em você, ela está se comprometendo, querendo ou não com você, preenchendo, como eu acabei de falar no início do vídeo, e o que que acontece? Ela, de alguma forma ou de outra, ela quer que você saiba daquilo, ela quer ter um feedback em relação àquilo, tá certo? Então, ela, muito provavelmente, vai soltar, né, alguns comentários, dizendo que ela pensou em você, nesse fim de semana, ou que ela lembrou de você, vendo determinada coisa, ou ela vai te mandar uma mensagem, vai te mandar uma foto, a partir de algum evento qualquer, da vida dela, não é? E aí, você tem que ter, mais uma vez, sensibilidade, para compreender, o nível, de interesse, que compõe, aquele ato. Ou seja, quando ela, traz para você, que ela, estava pensando em você, veja, o que que aquilo, de fato, quer dizer, eu lembro? Há muitos, muitos anos atrás, né, uma antiga namorada, que a gente estava vivendo uma situação meio, meio complicada e tal, né? E eu lembro claramente, assim, eu até perguntei, né, quanto foi que virou a chave, né, para que a gente ficasse junto lá na época e tal, né? E foi quando ela estava em um, em um curso, X dela, e ela se pegou, não, pensando em mim, não conseguindo prestar atenção nas aulas. E até, na sequência, ela me ligou para que eu soubesse disso, se a gente não estava junto ainda, e acabou dando certo, mas não vou entrar nessa história agora, né? Então, o que que acontece aí? O ponto fundamental é este, né? Então, veja, ela nega, né? Ela pensa em você, como eu disse no início da dinâmica, e ela faz com que você saiba, aliás, que ela pensa em você, beleza? E o outro sinal é deixar escapar comentários ambíguos, não é? Como, por exemplo, ela pode chegar e falar assim, nossa, seria tão interessante se a gente ficasse junto um dia, né? Mas, enfim, isso é uma loucura, a gente é amigo, né? Ou seja, peraí, o que que isso quer dizer, né? Por que que é interessante a gente ficar junto, mas ao mesmo tempo a gente é amigo, isso não pode acontecer? Por que que você estava pensando nisso, né? Como que você chegou nisso? Enfim, olha só como há muitas, 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 muitas variáveis, né? E possibilidades, para que a gente de fato domine a arte da sedução. Isso é, assim, é o mínimo e é muito pouco, perto de tudo que você pode dominar e que você pode aprender comigo gratuitamente semana que vem. Então, clica no link abaixo, faça a sua inscrição e eu te vejo na semana, a arte da sedução, para em quatro aulas nós dominarmos aspectos fundamentais, você entender a estrutura da arte da sedução, entender por que que essas coisas acontecem e, principalmente, entender muitas estratégias para que você consiga ter essa sensibilidade que eu acabei de descrever, que falando aqui é uma coisa, eu entendo, mas quando você estiver lá cara a cara, você vai ver que hoje até já pensou e falou, mas poxa, eu tenho tanta dificuldade de lidar com isso. Bom, essa é uma grande oportunidade para você gratuitamente aprender muita coisa, tá? Porque a arte da sedução, como eu sempre coloco, ela é fascinante, ela serve, como eu explico até no treinamento completo, para muitas coisas, não é só sedução amorosa, mas ela vai funcionar numa amizade, numa empresa, numa venda, e assim vai, não é? E é muito importante que quanto mais sensível e atento você for para esses sinais, para essas interações, melhores serão os seus resultados. Veja, para que você, de fato, se dedique para aquela sedução, para que você, por exemplo, a partir de certos sinais, diminua a chance de rejeição, aumente a chance de resultado, e tenha mais, vamos dizer assim, vontade, fé e, querendo ou não, confiança, para que você invista naquela pessoa, ou se deixe investir por alguma outra pessoa, que muitas vezes a gente perde chance, deixando escapar, por sinais que eu já até falei em outros vídeos, que eu mesmo, né, ouvi por uma certa insegurança, deixei passar quando era muito mais novo, e hoje já vejo com outro olhar, né, caso se eu tivesse passado pela mesma situação, com uma maturidade diferente, eu teria outros resultados. Então, te vejo na semana Arte da Sedução, já se inscreva aqui também no canal, para participar dos links, ou perdão, das aulas gratuitas, mas vá lá, clique no link, e te vejo na semana Arte da Sedução. Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento, grande abraço, e até a semana Arte da Sedução. E aí, Obrigado.